Não está sendo fácil, tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos, o meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em não Por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo, eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Banda 007 DJ Pedrinha Sempre trazendo novidades pra você Não está sendo fácil, tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos, o meu celular Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em não Por favor não desligue agora, preciso ouvir sua voz Estou só, vem me ver Estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo, eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você